O McDonald's está em Portugal há 26 anos. Temos neste momento 155 restaurantes abertos, 40 franqueados que gerem este negócio no dia-a-dia e contamos com mais de 6 mil colaboradores na nossa empresa. Quando lançámos o concurso para o fornecimento de energia em 2016, fomos à procura de um parceiro que nos ajudasse a baixar os consumos dos restaurantes e, no final, ter o preço mais baixo e o valor mais baixo nos consumos de energia. A EDP apresentou-se como um parceiro. Disponibilizou uma série de serviços de aumento do nível de tensão, fornecimento de painéis fotovoltaicos, redução de consumos, gestão de consumos. Desenvolvemos com a EDP um programa de candidaturas que fosse fácil para os franqueados aderirem. Essa plataforma funciona de uma forma muito simples e interativa. Conseguimos sempre encontrar as melhores soluções para cada restaurante. A EDP visitou cada um dos restaurantes individualmente. Depois foi avaliado o potencial económico de cada uma dessas medidas para esses restaurantes. A informação foi disponibilizada na plataforma da EDP e então aí os franqueados poderam escolher entre as várias medidas propostas quais as que mais lhes interessavam e o modo de financiamento de cada uma delas, sendo que as próprias medidas se financiavam a si próprias. Ou seja, eram com as próprias poupanças que as medidas nos trazem que as medidas vão ser pagas.